O Whindersson Nunes, a Vandinha, ela não é muito ligada em televisão, né? Nem internet. É bom, né? Eu acho ótimo, porque você já recebe fresco, não tem nenhuma concepção da pessoa, né? Peço perdão. Imagina, o Whindersson Nunes. Esse espírito, ele traz um pouco de revolta interna, por mais que seja uma pessoa alegre, muito descontraída, de um coração também muito grande, ele vive mais no mundo externo dele, então ele se dá bem com o mundo externo das amizades, da busca externa. No mundo interno dele, onde teve vários conflitos, várias turbulências, onde ele foi reservando e se guardando o tempo inteiro. Então, em relação à família, ele entrou num aprendizado muito grande de aceitar e de conviver com todo mundo, sem questionamento. Aqui mostra que chegou uma fase da vida dele, aos 16 anos de idade, que ele resolveu não se importar mais tanto com a família, e sim se atirou para o mundo afora, liderando a própria vida. Ele é muito, aqui traz um carisma muito grande. Então, é uma pessoa que se torna um caçador, muito flexível, aonde se der três, quatro coisas para ele fazer, ele vai fazer com toda a evolução do mundo. Porém, nesse ano agora, de 2019, né? Que foi, 2019 a 2021, para ele foram anos de uma revolução muito boa. Porque, em 2019, ele começou a mudar o padrão, a ter novas ideias e a pensar diferenciado do mundo e da Terra. Então, em 2019, o regente dele, que é Ogum, trouxe para a vida dele vários movimentos, considerado como o Arcanjo Miguel. Colocando agora, dentro dessa lua de agosto desse ano, valores. Então, esse mês de agosto é como se ele conseguisse, é como se fosse assim, ele vai estar entrando numa fase nova, no mês de agosto, e tendo, assim, grandes oportunidades de novos projetos de trabalho. Isso é muito interessante, vai ser muito válido para ele. Por quê? Ele está disposto a mudar, não a carreira em si, mas temperar mais. Então, de um ano e meio para cá, ele vem se questionando, se cobrando o tempo inteiro para ver até que ponto, o que ele deve mudar, o que devo fazer. Nesse mês de agosto, automaticamente, ele recebe todos esses movimentos de mudança. Então, a lua para ele, desse ano, de janeiro a abril, foram luas pesadas, luas de tristezas, questionamento e de muito abandono. O mês de março, infelizmente, ele teve um jogo aí de depressão, de inferno astral, a ponto de chegar a pensar em largar tudo até, ver até que ponto tudo isso valeria. No mês de março, aqui atrás, que ele teve muitas perturbações espirituais e que, graças a Deus, se não fosse a força espiritual dele, essa fé que ele tem em Deus e com ele mesmo, ele teria, em março desse ano, assim, aposentado a chuteira mesmo, porque entrou muitos obsessores, muita energia de turbulência no mês de março. O mês de abril e maio, graças a Deus, ele foi acolhido, literalmente, pelo arcanjo Miguel. Esse arcanjo é o que sempre o protege, mas o dono mesmo, no topo da cabeça dele, é o arcanjo Rafael, que é conhecido como o arcanjo da cura. Então, tanto o arcanjo Rafael, como o Miguel, trouxe para a vida dele o resgate. Então, o que ele vai fazer agora, em agosto? Recomeçar a vida. O início de dezembro, graças a Deus, é onde ele começa a entrar numa fase super positiva. Um dos grandes conflitos da vida dele foi a vida afetiva, que teve bastante conflito esse ano. A partir do ano que vem, ele supera, ele ganha muita expansão na vida afetiva. E no financeiro, esse ano, no profissional, ele volta com força total, graças a Deus, a partir de agosto, agora. É o karma dele, é a família. É, ele, o Whindersson, eu não sei muito de fofocas, né, mas assim, o que eu sei do mundo material, porque é o que eu sei, né, porque o outro eu não sei nada, é que ele perdeu um filho em maio desse ano e, realmente, as relações afetivas, ele começou a trabalhar muito cedo, né, e imagino que ele estoura com 19, mas imagino que com 16 mesmo, ele, você fala, deixa a família de lado e vai pra cima, pega as redes da própria vida pra construir o que ele construiu. Correr atrás do sonho, né. E, na vida afetiva, ele teve o término com a Luísa Sonza, que a gente não sabe se foi bom, se foi ruim, mas a quantidade de gente... Foi bom. Foi bom pra ele, eu acho, né? Foi, na espiritualidade, traz que foi bom pros dois, porque ela vai bater asas e alcançar os objetivos, mas em relação pra ele, foi muito bom, porque agora ele vai entrar num recomeço geral, geral. Na minha evidência, não mostra perda. É. Depois vão ver o porquê desse bebê, não vejo perda. Certo. Mas vejo uma renovação muito grande. Em relação a esse relacionamento, foi muito bom, porque é onde ele vai ganhar forças, né, e renovar os caminhos. Então, o término foi bom, muito bom pra ele. Certo. Pra ela também, ela vai acabar tendo novos caminhos. Certo. Maravilha. Tem mais alguém? Só uma, vou aproveitar pra perguntar, porque é uma coisa que a gente quer muito, né? Ah, não. Você fica com filhos? Não, filhos eu já tô... Eu quero só o meu, tá ótimo. E um filho lindo, diga de passagem, né? Mas o Whindersson é uma pessoa que a gente gostaria muito de ter aqui, porque o nosso podcast, na essência, é um podcast de humor, e ele é um dos maiores do Brasil. Será que ele vem, Vaninha? Você acha que ele vem? Com certeza. Ele vem e vai ser muito bom se você convidar, Bebeza, vai ser muito bom. Ele vai aceitar esse convite, com certeza. Porque ele é uma pessoa que ele tá numa renovação muito grande de vida. E é necessário, até mesmo em termos de energia, né? Isso vai transmutar, ele precisa dessa movimentação, dessa transmutação, que agora em agosto ele vai, graças a Deus, a recompor os caminhos. Maravilha. Vou fazer o convite. Vamos fazer esse convite. Se ele recusar, eu vou falar, ó, Vandinha... Bebê, não recusa. Marca a cubinha pra cima de você, ônibus. Não, vem, vem, ele vem, é um fofo. Marca a cubinha pra cima de você.